Uma carne de qualidade, uma carne selecionada, se concorda comigo, faz toda a diferença na finalização da sua receita. Portanto, aqui no setor de açougue do Barracão Supermercado, você encontra somente carnes selecionadas. A gente está aqui com o Renato, vai explicar pra gente como que funciona essa parceria do Barracão com a Swift. Renato? O Barracão firmou uma parceria exclusiva em Bauru com a Swift, com cortes selecionados no frigorífico, garantindo maciez, cortes mais limpos e saborosos. Tem todo um processo de higienização no setor, garantindo maior segurança do produto. Todos os cortes são elaborados pela equipe do açougue do Barracão, com assistência do técnico da Swift, exclusivo em Bauru. Exatamente. Então, portanto, essa é uma exclusividade Swift Barracão Supermercado. Nós estamos aqui na Avenida... Avenida José Henrique Ferraz, número 1135. Telefone? 4009-4200. Barracão Supermercado, ninguém vende mais barato todo dia.